A semana da árvore promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente começou no dia 12 de setembro e terminou no dia 21. As atividades foram voltadas para a preservação de parques e jardins urbanos. Cerca de 150 estudantes de escolas públicas com idades entre 5 e 14 anos participaram de plantio de mudas e visitas em áreas de reflorestamento. A gente teve um retorno muito positivo, tanto das escolas, pais de alunos comentando as divulgações que as escolas fizeram das atividades que nós realizamos. Então a gente conseguiu trabalhar com cerca de 150 crianças em diferentes escolas, praticamente cada dia da semana uma escola diferente foi visitada com diferentes propostas. Ao longo da semana foram mais de 100 mudas plantadas e mil mudas distribuídas. Ao todo nós plantamos mais de 100 mudas, a grande maioria produzidas no viveiro do Passacinco, só as de arborização urbana que foram de medidas compensatórias. Todas as demais, a recuperação de nascente, o pomar urbano, foram com mudas que nós mesmos produzimos e as crianças tiveram a oportunidade de conhecer o viveiro, de ver essa produção de mudas, como que tudo é feito. E também tivemos várias doações de mudas, mais de mil mudas foram doadas durante toda a semana, tanto na Praça de Palmeiras, onde foi a grande concentração da doação, mas também em várias escolas a gente fez essa doação e as crianças puderam levar para casa mudas que a gente produz aqui no Passacinco. O encerramento da semana aconteceu na Praça de Palmeiras no último sábado, quando foi comemorado o Dia da Árvore no Brasil. A semana levou mil mudas para doação e não sobrou nenhuma. Foi um grande desafio, assim, a gente levar mil mudas. A gente nunca tinha levado um número tão expressivo e também a gente contou com divulgação de vários meios para a população saber realmente que a gente estava fazendo essa proposta. E realmente, a hora que o caminhão chegou na praça, nem todas as mudas desceram do caminhão para o nosso estande. Muitas já foram direto para uma mão, para uma sacola e já foram levadas para diversos locais na cidade. Nós levamos tanto mudas de jardim, mudas de flores, mudas frutíferas e mudas nativas também de mata atlântica, de árvores para sombra, para outras finalidades que não são as frutíferas.